Aqui no município de Pocinhos, como cidadão, vereador eleito pelo PSB, Nenê do Galeto, como é conhecido, chamado carinhosamente. Nenê do Galeto, agora a partir do dia 1º de janeiro, você é um legítimo representante do povo de Pocinhos. Trabalhando na defesa dos interesses do município, do bem-estar social da população. O que você espera da futura administração que vai se instalar agora a partir do dia 1º de janeiro? Eu espero que ele trabalhe bem, né? Eu espero que ele trabalhe bem, ajude muito o povo, que o povo está prestando muita ajuda. Eu tenho um caminhãozinho pipa, estou ajudando a população de Pocinhos, os barcos mais pobres, botando muita água, pegando o povo lá de lado do caminhão pipa. E eu queria que todos os vereadores que se elegeram, igual eu se elegeri, junto com o prefeito, trabalhar para ajudar o povo, não esquecer o povo, que o povo está prestando ajuda. Muito bem, você foi eleito pelo partido PSB, que é o mesmo partido do governador Ricardo Coutinho. Então vamos aproveitar aqui o espaço da imprensa presente, para você fazer um pedido ao governador. Que pedido você faz, que reivindicação você faz, já como vereador representante legítimo do povo? Eu queria que o governador entendesse a população mais pobre, que está precisando, que esse negócio, essas motos aí, que está aprendendo. Tudo bem, eu queria que ele aprendesse essas motos, que tivesse um problema de roubo, essas coisas. Por causa de documentos, atrasado, isso não influi muito não. Eu queria que ele ajudasse nisso, porque o povo pobre não tem condição de pagar uma motos. Mas se tiver com defeito, com algum problema de roubo, aprenda. Você, em outras palavras, você faz um apelo agora ao governo do estado, para regulamentar a situação desses mototeiros, dessas motos, de forma que não aprendam o veículo. Isso, com certeza, que não aprendessem o veículo. Quem tivesse um problema de documento, aprendessem. Quem não tivesse, liberassem. Porque tem muita gente chorando, porque muito pobre tem outras fotos aí para ir para o trabalho, vem da zona rural para um estroço, uma feirinha. Aí está com medo de vir através disso. Todas as caixas de semana tem brilhantes aqui em Poçosinhos. Nenê do Galento, você foi eleito vereador. Então, aproveitando também aqui, como eu falei, o espaço da imprensa aqui presente, e qual a sua mensagem de agradecimento, né, pela confiança do povo que você postou em você, e sua mensagem de Natal também para esse povo maravilhoso aqui do município. Eu agradeço muito ao povo de Poçosinhos por ter me elegido com 646 votos. Agradeço muito de coração e eu quero trabalhar junto com o povo para daqui a quatro anos se eleger novamente e demonstrar o meu trabalho. E eu desejo a todo mundo um férias de Natal e um próximo ano novo.